Oi, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria e Anderson. Olha a Anderson aí pra vocês. Vamos lá? Nossa aula de número 95. Hoje, dia 18 do mês 6 de 2021. E adivinha só, Anderson? Sextou e sextou com qualidade, com aula de Pró-Maria e Anderson aqui pra vocês, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. E o nosso tema da semana, diferentes paisagens. E aí, já deram aquele like aqui pro nosso vídeo? Já se inscreveram no canal da Seduc? Já arrumaram o materialzinho de vocês? Caderno, lápis, borracha. Tudo organizado, sentado de uma forma bem confortável. Pronto, agora vamos começar a nossa aula, né? As diferentes paisagens. E olha só, Anderson, essa imagem aí. Uma imagem da Praça da Matriz, bem antiga. E uma imagem aí da nossa Getúlio Vargas, que é uma imagem mais atual. E são duas imagens de avenidas de lugares, na verdade, bem importantes da nossa cidade. E que passaram e passam por transformações aí na sua paisagem, né? No decorrer do tempo. E são diferentes paisagens, são épocas diferentes também. Por isso, são o quê? Diferentes paisagens, né? Bom, o grau mais alto de transformação da paisagem ocorre o quê? Nas cidades. Por quê? Porque é justamente nas cidades que existe o maior fluxo de pessoas, a maior quantidade de casas. A locomoção das pessoas precisa ser mais veloz. As ruas estão sempre em movimento, né? É onde está o quê? O comércio. Bom, essa velocidade é tão grande na transformação que chega a ser absurda. Bom, já nas paisagens rurais, né? Que são aí usadas para agricultura, para pecuária, né? Tem territórios de florestas, reservas ambientais. Bom, já nessas paisagens rurais, essa transformação, ela é o quê? Um pouco mais lenta, certo? Bom, vamos aqui, né? Uma imagem da Igreja da Senhor dos Passos. Ela hoje, né? Ela atualmente. E ela aqui, bem antigamente, nem se assemelha quase nada. E são imagens bem diferentes, né? Nem dá para perceber que é o mesmo lugar. Bom, para satisfazer as tendências ou necessidades humanas, em virtude da chegada de novos habitantes, o homem precisou intervir construindo casas. Mas não foram só as casas que o homem construiu, não. Ele também construiu o quê? Comércios. Uma coisa que a própria aprendeu aqui com essa aula, construindo essa aula para vocês. Que é a estação ferroviária, né? Que é essa aí da imagem. Atualmente é o quê? O Feraguai. E eu não sabia dessa informação, né? Interessante. Pesquisando, aprendi isso aí. Eu sabia que onde hoje é a Feirinha da Estação Nova, tem esse nome no bairro, porque antes ali era uma estação de trem, que seria a Estação Nova do Trem. Por isso o nome do bairro é a Estação Nova. E Feirinha da Estação Nova. Com o crescimento demográfico, não só as casas, como também outros imóveis precisaram ser construídos, né? E com o desenvolvimento do Brasil foram surgindo estradas, pontes e túneis. Um bom exemplo disso é a nossa cidade, né? Que o crescimento demográfico, as casas, né? O centro da cidade, ele foi... Não comportou as pessoas e ela foi o quê? Se expandindo. Tanto que a Feira foi pensada para ficar dentro do seu anel de contorno, que é esse círculo enorme, né? Que contorna a nossa cidade, mas acabou que a Feira cresceu. E aí hoje existem residências, né? Bairros inteiros que ficam fora do anel de contorno. E as ruas de Feira, as avenidas, elas foram pensadas, né? Ah, não. A Feira um dia vai crescer? Vai crescer muito e vai precisar de avenidas largas? Não. Elas foram pensadas e construídas naquele período, não é isso? Pelos vaqueiros, porque eles precisavam passar com as boiadas. Uma outra imagem da nossa cidade, Igreja dos Remédios, né? Que fica ali próximo à Salles Barbosa. Olha aí a diferença da Igreja dos Remédios, né? A ampliação, como ela está bem diferente. Na verdade, a igreja, se você perceber, ela só mudou a posição. Que na primeira foto, ela está mais inclinada, e na segunda, ela está de uma outra ponta. Essa parte aqui da igreja, tá? É essa parte aqui. É esta torre, é esta torre aqui. Então, é a posição de quem tirou a foto. Agora, obviamente que isso aqui, né? Já não existe mais, né? Que são lojas, comércio. Vamos seguir. Como vemos, a ação de humanizar a paisagem, ela é necessária. Infraestruturas são criadas, né? Com o objetivo de atender convenientemente o setor social, econômico e turístico. Então, a paisagem, ela é modificada pelo homem para atender o quê? As conveniências da sociedade, né? Da sociedade, da economia, do turismo. Feira, ela não tem uma característica turística, né? Ela tem, sim, os pontos turísticos dela. Mas, a característica principal de Feira de Santana é o quê? O comércio. E aí, essa mudança nessa infraestrutura, justamente para atender o quê? As necessidades. Eu lembro que a Pró falou, em outra aula, que o homem, ele acaba modificando aí a natureza. Ele acaba tirando recursos da natureza. Justamente para o quê? Para esses benefícios. Para ter espaço para plantar, para ter espaço para criar animais, para ter espaço para construir comércios. Porque o homem precisa, o quê? Comercializar. Tá? E aqui, imagens, né? Aqui, o Colégio Padre Ovidio, que é um asilo, que é para eu esquecer o nome do asilo agora, né? E aqui, ele é antigamente. Os... Sabe onde é o nome desse asilo? Do Padre Ovidio? Sabe, Vânia? Pois é, a Pró também acabou esquecendo. Para a Vânia dar uma pesquisada aí no... É, dar uma pesquisada aí para a gente, Vânia, para a gente matar o asilo do Colégio Padre Ovidio. Eu não sei se é das Carmelitas, alguma coisa assim. Da Carmelita, né? Mas deixa para a Vânia pesquisar, que aqui... Aqui é assim, é ao vivo, né? Vamos lá, enquanto a Vânia pesquisa, a gente vai adiantando nossa aula, certo, Vanderson? Bom, nesse primeiro momento, as transformações eram quase que o quê? Que insignificantes. Por quê? Lembra quando a gente estava falando sobre os indígenas, que eles utilizavam a natureza? Então, a priori, isso era bem insignificante. Porque existia uma relação o quê? Uma relação saudável do homem com a natureza. Uma vez que tudo que se retirava da natureza servia somente para sanar as necessidades básicas de sobrevivência. Que era um processo chamado de meios de existência, né? Então, depois o homem, ele começa a acumular, ele aprende a trocar, depois a comercializar, a usar moedas. E aí, começa a explorar a natureza de uma forma desordenada e desenfreada, tá? Toda modificação executada... A gente já viu essa frase aqui, mas a Pró achou tão importante que ela trouxe uma outra vez. Toda modificação executada nas cidades é proveniente do trabalho humano, certo? Mas nas cidades, porque, olha só, o homem, ele vai modificando a natureza, ele vai modificando as casas, as ruas, e vai modificando e modificando para quê? Para melhorias. Mas nem sempre o que é melhor para mim vai ser melhor para o outro, certo? Que foi o que a Pró falou com relação à reforma do centro da cidade, né? Isso, do novo centro. Para algumas pessoas, vai ser muito bom, para outras, nem tanto, porque isso é o que é o ponto de vista de cada um. Então, a Pró não pensa como o Anderson, o Anderson não pensa como a Pró, mas a gente precisa o quê? Respeitar a opinião do outro, não é isso? Vamos lá. E aqui a gente deu uma imagem, né, da pessoa o quê? Plantando árvores, né? No parque da lagoa ali. Vamos aqui. Hum, e esse menininho aí, será que é Anderson, gente? Asilo, Nossa Senhora de Lourdes, acabamos de descobrir o asilo. Eu cortei da imagem o nome e acabei achando que ia lembrar na hora e não lembrei. Isso, das sacramentinas, né? Obrigada, Pró. Qual a atividade que deu origem à nossa cidade? Você sabe, Anderson? Qual foi a atividade? A gente, inclusive, falou aqui nas primeiras semanas de aula. Qual a atividade que deu origem? Cavalo? Vendendo boi? Será que foi o... Será, Anderson, vendendo boi? Será que o Anderson está certo? Será que o Anderson está errado? Foi o... Comércio. Então, Anderson estava certo. Porque ele disse o quê? Vendendo. O vender e o comprar é o quê? O comércio. Então, o comércio, na verdade, foi responsável pelo desenvolvimento de quê? Da nossa cidade. Então, por isso, a Pró, inclusive, trouxe essa foto aí, né? Que é uma parte da cidade que o comércio é bem ativo. É aí, as salas Barbosa, Marechal. Não é isso? Nordestino. Então, quem vai ao comércio sabe, né? É uma foto do período que não precisávamos usar máscaras para sair à rua, né? Se proteger tanto. Então, olha só. A nossa cidade tem como característica o quê? O comércio. Você consegue imaginar como o comércio mudou a paisagem na nossa cidade? Consegue, Anderson? Pois é, olha o que ele falou. Olha, na venda do gado lá atrás. Isso é assim que começou a nossa cidade. Em volta foram surgindo as feiras. E foram surgindo coisas e coisas e coisas. E aí, você consegue imaginar? A gente já falou aqui sobre esse assunto. em como o comércio acabou o quê? Mudando a nossa cidade. Mudando a paisagem da nossa cidade. Bom, Feira de Santana, como vocês sabem, se desenvolveu historicamente, né? Pelo elemento comércio. Não foi isso? A partir das feiras. Tanto que o nome está o quê? Feira de Santana, não é isso? Bom, especialmente o comércio de gado, que foi o que Anderson falou. Por sua vez, desenvolveram a grande Feira Livre, que ajudou o quê? A dar o nome à nossa cidade. Então, Feira de Santa Ana. Feira de Santana. E aqui uma imagem, né? Da Avenida Getúlio Vargas, né? O trechozinho ali, antes de chegar à prefeitura. Não tinha aquela praça de alimentação. Não tinha pista de skate aqui, né? Não tinha o ponto da Zig. Bom, começava a nascer ali um ponto obrigatório de tropas, viajantes e tropeiros, né? Procedentes do alto sertão baiano. E de outros estados, a caminho do Porto de Cachoeiras. Então, a vila mais importante da Bahia. Por quê? Porque em Cachoeira existia um porto, não é isso? Tinha a ponte, tudo isso. E Cachoeira, na verdade, é uma cidade muito importante. Mas antes de chegar à Cachoeira, as pessoas precisavam passar por onde? Por Feira de Santana. E olha só a feira, né? Que existia. Onde hoje, inclusive, a gente já viu essa foto. A gente já comentou sobre essa foto. Onde hoje, a gente tem aqui o mercado de arte, não é isso? A esquina aqui, que tem umas lojas. Aqui do outro lado, tá a Igreja da Senhor dos Passos. E aqui, aquele finalzinho da Getúlio Vargas, tá? Surgia ali um cada vez mais próspero comércio de gado ao lado de uma feira, o quê? Periódica. Então, o comércio do gado ficava cada dia mais forte. E essa feira começou a acontecer. Como algumas feiras que a gente conhece na cidade, que acontecem aos domingos, não é isso? Tem feiras que a gente sabe que vai acontecer aos sábados. Então, dependendo do bairro, a gente sabe dessas feiras periódicas, que acontecem por período. Então, a feira da Estação Nova, ela acontece aos domingos. A feira do Tomba. E aqui, mais uma foto, né? Das feiras em Feira de Santana. Bom, o crescente ritmo, né? De desenvolvimento do povoado, que então ainda era povoado, exigiu a construção de ruas largas. Olha só, a modificação aí já na paisagem, né? Isso começa a se mudar, a se repensar as ruas. Por quê? Porque o povoado começou a se desenvolver e o fluxo de pessoas, ele fez o quê? Ele começou a aumentar. Onde começaram a ser instaladas casas comerciais em grande quantidade. Para atender a população, que crescia somada à chegada de brasileiros e estrangeiros, que adotaram Feira de Santana como moradia. Então, basta a gente dar uma passada aí pelo centro da cidade, que a gente vai ver pessoas de vários lugares, da Bahia, do Brasil, do mundo. Feira de Santana abarca o quê? Tem pessoas do mundo inteiro. Então, isso ajudou no nosso desenvolvimento. O comércio, ele vai fazendo com que as pessoas queiram ficar aqui, queiram montar os seus comércios aqui, certo? Queiram investir na nossa cidade. E para isso, eles têm que morar. E aí a cidade vai o quê? Crescendo, porque essas pessoas estão investindo em Feira de Santana. Bom, os possíveis ensaios, né? Desses novos tempos, né? Dessa mudança, dessa pequena feira, desse arraialzinho para essa cidade que a gente tem hoje, né? Esses pequenos ensaios, esses novos tempos, faziam-se notar com a construção de estradas de rodagem, que eram o quê? Mais largas, possibilitando o aumento do afluxo de pessoas, ou seja, do acesso dessas pessoas, que motivavam o quê? O crescimento populacional. Então, Feira Começa a ser o quê? Um lugar desejado para se morar, porque para se ficar, porque aqui as pessoas iriam conseguir trabalhar, iriam conseguir o quê? Se sustentar, ter uma melhor condição de vida. Quantas histórias aí, né? Perguntem aí ao seu responsável, ao Dindo, à Dinda, aos seus avós, aos papais. O seguinte, quantas pessoas vocês não conhecem, ou essas pessoas, esses seus responsáveis não conhecem, que vieram para a Feira de Santana e acabaram ficando por aqui, né? Porque acreditaram que aqui em Feira, né? A vida poderia ser melhor. Para algumas foram, para outras nem tanto, né? Bom, Feira, ela está ligada a um passado rural. Olha o que a Pró falou, a venda do gado. Essa venda de gado é uma característica da zona rural ou da zona urbana? A gente já falou aqui sobre isso. Está ligada à pecuária. E a pecuária está ligada ao quê? À zona rural. Então, Feira, ela tem o quê? Um passado rural, né? E esse passado rural começou o quê? A delinear, nesse período, um processo de renovação, que, ano a ano, faria ter um lugar de destaque no cenário regional. Então, Feira, ela começou a crescer, a crescer. E, à medida que os anos se passavam, ela foi o quê? Ganhando visibilidade no Estado. E, com o passar do tempo, visibilidade aonde? No Brasil inteiro. Que sai, quem sabe, no mundo inteiro, né? Bom, com seis rotas, né? Para transporte de produtos, seis rotas. Você lembra que a Pró falou aqui sobre Feira ser um entroncamento rodoviário? E que as pessoas, para ir para vários lugares do Brasil, precisariam passar por onde? Por Feira de Santana. Isso aqui, nessa foto aqui, é uma imagem da rotatória da Cidade Nova, certo? E aí, aqui, o viaduto da Cidade Nova. É só um exemplo, né? Aqui, esse trecho aqui, seria o anel de contorno. Aqui, já está o quê? Fora do anel de contorno, não é isso? É, fora do anel de contorno. E olha a quantidade de bairros que já se tem por aqui. E não se planejou isso aqui. Se imaginou que Feira de Santana, o limite seria aqui, ó. Onde a Pró tá passando aqui com a setinha, tá vendo? Pronto. E aí, com o passar dos anos, né? Ela foi fazendo o quê? Crescendo, crescendo, porque as pessoas passavam por Feira, planejavam vir aqui, na verdade, passar dias e acabavam ficando. Iam chegando pessoas, pessoas, e a cidade, ó, crescendo, porque se chegam pessoas, você precisa construir. Casa, prédio, não é isso? Precisa de mais lojas, de mais farmácias, de mais hospitais. Então, essa vinda das pessoas, fez com que Feira fizesse o quê? Crescesse ainda mais, né? Feira de Santana, hoje, é destaque aonde? Na produção industrial da Bahia. Lembra que a gente falou sobre o CIS, Centro Industrial do Subaé, que fica lá depois do Tomba, que a Pró falou sobre bairros industriais? Pois é. Olha só, a gente falando aqui sobre paisagem, precisamos falar sobre isso mais uma vez, né? Bom, e Feira de Santana teve o maior crescimento do setor no Estado nos últimos anos, ou seja, Feira não para de crescer. A população, não para de crescer a economia, não para de crescer, ao quê? A instalação de indústrias, tá? A cidade, né, tem cerca, a Pró vai falar cerca, pelo seguinte, esses números, eles são atualizados sempre, certo? Cerca de quê? 14 mil, 538 mil empresas ativas, que geram quase mil, ou desculpa, 133 mil empregos, né? Tudo isso aqui são números o quê? Aproximados. Obviamente que esses números, eles são atualizados dia a dia, mas não tem como apoderar uma exatidão, ela tem o quê? Números aproximados. O comércio representa 50% do perfil empresarial, ou seja, a metade, né, que é seguida do setor de serviços, com 33%. Indústria, que mesmo sendo tão forte na economia do município, né, corresponde a apenas 9,8, ou seja, quase 10 nesse aspecto. Então, pense aí, a Pró está falando aqui sobre o comércio. O comércio é responsável por 50% dessas empresas. Então, 50%, a metade disso tudo é só comércio. São lojas, não é isso? São farmácias, são papelarias, tudo isso aí está dentro de comércio. Olha só uma indústria aqui de feira, né? A Pirelli. Bom, são poucos hoje no Brasil os municípios, né, com os índices de crescimento que se verificam em Feira de Santana. E isso é causa justamente dessa chegada de pessoas. Essa chegada vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, e aí a cidade, ela precisa o quê? Abarcar essas pessoas. Porque você não vai botar uma placa na cidade, ah, você tem que ir embora. Não existe essa possibilidade. Então, o que que acontece? Você precisa acolher, essas pessoas precisam de moradinho, e aí são casas construídas, terrenos são vendidos e o comércio, ele vai fluindo. E quando essas pessoas chegam, elas precisam trabalhar. E aí, ou ela vai abrir um comércio, ela vai trabalhar em um desses comércios aí da nossa cidade, certo? Bom, esse crescimento, né, que se verifica em Feira de Santana, sendo desde a sua fundação um lugar destinado ao desenvolvimento. Então, se a gente parar para pensar, Feira sai de uma feira livre e chega na segunda maior cidade aí do estado. Então, Feira, desde o princípio, ela, de fato, nasceu para brilhar. Nasceu para ser a princesa mesmo do sertão. Olha o tomba, Anderson. Olha a caixa d'água do tomba. Bom, atualmente, Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado. E tem como atividades econômicas principais o comércio, a indústria, serviços à agricultura e pecuária. Então, vamos analisar aí na sua casa. Dentro da sua casa, né, tem alguém que trabalha no comércio, na indústria? Serviço, por exemplo, um salão de beleza, né, uma barbearia, prestação de serviço, uma borracharia, agricultura, pecuária, aí na sua casa. As pessoas trabalham em quais desses serviços, né? É produtor rural, trabalha com agricultura e pecuária. Então, parem, pense e analisem. Como que as pessoas que moram comigo contribuem, né, para a economia da minha cidade? Contribuem aí com esse desenvolvimento, com essas mudanças de Feira de Santana. Tá com dúvida, criança? Vamos lá? O comércio ainda continua modificando a paisagem de nossa cidade? E aí, continua? Sim ou não? O que você acha, Anderson? O comércio ainda Pois é. Olha só. Aqui a Salles Barbosa, né, ela teve uma mudança aí, tiraram essas barracas, elas foram para o centro das compras, daí das compras, desculpa, e houve uma alteração aí. Então, o comércio, mais uma vez, ele foi modificado, foi construído um shopping para abarcar essas pessoas, essas pessoas foram relocadas, né? Olha só. E aqui, a paisagem, né? A gente tem essa imagem do G. Barbosa ali da Marechal, e aí está acontecendo o quê? Mudanças, que inclusive a Pro já mostrou a foto aqui para vocês. E o comércio, né, seja ele informal ou formal que é a situação do G. Barbosa, e o informal que são essas pessoas ambulantes que estão aí na rua. Então, o comércio, ele está presente na nossa cidade o tempo inteiro. Olha só. Pois é. Os ambulantes aqui. Gente, eu queria dizer que essa daqui, essa pessoa que está aqui em pé, está vendo, Anderson? É minha mãe. Eu descobri depois que eu vi a foto. Você quer ver? Espera aí, daqui para o Havana, ela quer ver a foto. Está bem escondidinha. Mãe, aqui em pé. Eu dei você, eu peguei a foto, eu fiz, eu conheço este lugar, eu conheço este lugar, esta barraca, conheço mamãe na foto. Beijo, mãinha. E aí, essas pessoas aí fazem parte dessa paisagem. Então, hoje, para mim, é difícil imaginar a Marechal, né, sem os ambulantes, da mesma forma que, para mim, ainda é inconcebível imaginar as sales barbosas sem aquelas pessoas vendendo e eu comprando nas barracas, né? Pois é. Você compra lá antes? Você já comprou? Muito. E eu também sinto falta. Meia? Eu comprava roupa jeans. Pois é, comprava roupa ali. Coisas para celular. Pois é, Anderson. Agora a gente vai ter que descer para a cidade das compras. Longe pra caramba. E um lugar aí bastante frequentado pela maioria dos feirenses, né? E pelas pessoas que vêm de fora, Anderson. quantas vezes a gente não já ouviu, né, por conta aí do comércio, o Feraguai, que já foi modificado, que já foi com uma sales barbosa. E essas pessoas foram realocadas aí para o Feraguai, que virou um shopping, né? Um shopping popular aí, bem popular, de coisas importadas. Então, o comércio, Anderson, ele continua, assim, modificando a nossa cidade, não é isso? Porque as pessoas continuam chegando à Feira de Santana. Então, quem vai aí ao Feraguai sabe que, quando a gente chega lá, é comum a gente encontrar quem? Os ditos coreanos, né? Que estão aí tomando conta do Feraguai, que tem esse nome porque é um misturo de feira com Paraguai. Então, os produtos que vinham do Paraguai eram vendidos aí, né? E hoje, várias lojas são dos coreanos, eles trabalham, eles investiram em comércio, em restaurante, em lojas, em várias coisas. Então, ainda hoje, graças a Deus, né? Feira de Santana ainda tem acesso a esse comércio tão ativo. Porque em um período tão difícil de desemprego estar aí batendo na porta de várias pessoas, é de extrema importância que ainda existe essa movimentação do comércio. Então, ou seja, o comércio formal, como são essas lojas, ou o comércio informal de camelô e de ambulante, tudo isso norteia a Feira de Santana. Então, recentemente, aí, uma senhora que trabalha lá na Sala Esbarro, na Marechal, disse o seguinte, que Sheila do Camarão, inclusive, Progerusa, que mandou o vídeo para a ProMaria, falou o seguinte, no vídeo ela falava o seguinte, olha, a feira em Feira de Santana ela não pode acabar, porque a feira é tão importante, esse comércio de feira é tão importante, que o nome feira está no nome da nossa cidade, que é Feira de Santana. Então, o comércio está até no nome da nossa cidade, tá? Então, isso é a importância do comércio, da modificação dessa paisagem, na modificação, na evolução, na construção de Feira de Santana, tá? E? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, usem álcool em gel, usem máscara, né? Se proteja. Anderson quer, gente, você quer a propaganda desse álcool, gente, pelo menos, alguém descobre o nome desse álcool e manda uma foto de Anderson fazendo propaganda, que a gente agradece. Beijo no coração de vocês, pratiquem o isolamento social, tá? E até a próxima!